O projeto de lei que oferece descontos para pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica é aprovado na capital. Anaí Celina, ela traz as informações. Anaí. O projeto de lei nº 3.536 de autoria da vereadora Cristiane Lopes obriga os estabelecimentos a oferecerem descontos de 50% em rodízios, bufês ou similares para pessoas que realizaram a cirurgia de redução do estômago. Bom, a motivação foram pessoas que realizaram a cirurgia e nos procuraram falando da dificuldade que elas tinham, principalmente da injustiça de pagarem, ter que pagar por pessoa em alguns locais, em alguns restaurantes, sendo que a partir da cirurgia elas passam a comer uma quantidade muito menor do que antes. Então, por conta disso, e sendo que eles mesmos trouxeram para mim que essa lei já existe no Acre, no Paraná e também em São Paulo, eu achei muito justo também a gente propor essa lei aqui à casa e foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores, né? Para que essas pessoas possam ter esse direito. Quem sofre com problemas de obesidade sabe que emagrecer com qualidade de vida requer um esforço físico e até mental, muitas vezes não alcançado por diversos fatores. Com isso, acaba-se recorrendo à gastroplastia, mais conhecida como cirurgia de redução do estômago. Muitos famosos já passaram por ela. Entre eles, o humorista Leandro Hassum, os apresentadores Fausto Silva, André Marques, entre outros. O Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de cirurgias de redução de peso. A cirurgia envolve mais a questão da saúde do que estética. Agora, com a nova lei, lugares como esse, que oferecem rodízios, serão ainda mais frequentados. Sou operado há 10 anos e, poxa, eu pesei 172 quilos na minha vida e por questões de início de problemas de saúde eu decidi mudar para ter uma qualidade de vida. não quer dizer que a gente deixou de gostar dos sabores de uma boa mesa, de uma bela carne, de um bifeiro e sushi, ou enfim. Isso é um direito que nós temos e nós gostamos de comer bem. Só que não cabe. Então, essa lei vem para, de uma forma justa, nos tratar, nós que operamos dessa cirurgia, das diversas formas que ela tem, de poder pagar o preço justo, que é direito nosso também pagar pelo que a gente consome. De acordo com a vereadora, para obtenção do direito, a pessoa deve apresentar uma carteirinha ou comprovação médica nos estabelecimentos. Todos que fazem a cirurgia bariátrica, eles recebem uma carteirinha, que é da Associação Brasileira de Bariátricos. Com essa carteirinha, eles poderão apresentar nos restaurantes, né, dizer que já é lei, a gente está aguardando ser sancionado pelo nosso prefeito, né, e dizer que é lei e, a partir de agora, ele pagar meia porção. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Santiago Roa, que estava aí, ó, que falou com a nossa repórter, com a Anaí, e que legal que foi rever você, Santiago. Gostamos muito de você e ele, de fato, fez a cirurgia há algum tempo, perdeu muito peso, e tem que cuidar, né, porque quem faz a cirurgia tem que se cuidar, porque a tentação é grande, pode acabar ganhando peso novamente, então precisa se cuidar. E essa lei, de repente, ela pode ajudar bastante, porque pode socializar em buffet, pode escolher comidinhas ali mais saudáveis também, pagando menos e volta a ter uma vida social melhor.